Ah, São Salvador Muxi Angola, São Salvador Meneke Nungo, São Salvador Reza, Tua Bixila, Tua Sonekakia Tua Dicolokia, Dicolokia, Tua Bindama Ai, São Salvador Menece Mare Dicolokia, 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 koone silencio Ntl, o Intiwa-Sambuloa Estrela-Va-Va-Va-Onto Tela-Katela-Ngambo Manjonga Ntl, oiojiri Vivemua Ntl, kala-nkala-nkala-nkala-nkala-nkala-nkala-nkala-nkala-nkala-nkala-nkala-nkala O Ambudia, Ntl, o Ntl, o Ngo, la O Governo Central Bavangla-Projeto O Governo Provincial O Unu Kiyakishy E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Kanti e Sinsu Kiasongwa Iyalam Kuhudiaki Kevava va vitukkala Enzoantote la ko Iyayikilwangavo palacho Vanava Vakala e pala xantete iwa vana Sevenu ntena Aunitel Aunitel Guajaba Kizak Solo Lontiwawu Ifulukikibabava Iwowo Enzoantote la Yatungu E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A história é declamada pelo ancião representante do rei António Resposta André, que acompanha os visitantes e explica como vivia o rei do Congo. Vamos a um acontecimento muito importante que ficará gravado em nossas memórias. Uma demonstração real. Um guerreiro trepa a palmeira com cinto tradicional, conhecido em Kikongo como Lukamba, demonstrando assim a todos como se faz o vinho da palmeira, que é muito popular nesta região. Então, será que antes de chegar dos portugueses nós não palmávamos? Ele está trazendo aquele pedro que é de ti. Vamos usar o caixinho de comida. Entumina? Entumina, amor. Entumina, amor. O samba é obtido através da seiva da palmeira. É uma bebida muito natural, rica e muito salutável. Agora já temos o nosso marufo e queríamos também aproveitar dessa oportunidade e informar a sua excelência, senhor ministro da Cultura, sua excelência, senhor governador da província do Osai e aos ilustres convidados, que esse sítio onde nós estamos é um sítio histórico. O que é que se passava aqui? Na altura dos reis, no antigo reino do Congo, é aqui onde se preparavam os corpos dos defuntos reis. Somente aqueles reis que moriam no trono e tinham esse privilégio de ser preparados aqui. E depois levavam o corpo bem preparado a uns 500 metros desse sítio. Também é um outro sítio histórico que nós chamamos de Pim de Atadi. Aí o corpo ficava durante um ano, dois anos, à espera dos manis que vinham a pé de Gabão até aqui em Bandacombo. Uma parte vinha do Congo Democrático, Congo Brazzaville e uma parte de Angola. Foi depois da chegada de todos os manis que nós hoje em dia podemos considerar como governadores das províncias é que se realizava o funeral. O próprio rei indicado ou eleito é que realizava o funeral. Dito isto, vamos continuar com o nosso ritual tradicional e vamos passar ao columbim. Muito obrigado. Uma maior aculturação predomina no seio de cada cidadão. Os nossos batuques e os nossos cânticos fazem a harmonia e o respeito da boa maneira dos bakongos na sua recepção. Os nossos batuques e os nossos batuques e os nossos batuques fazem a harmonia e o respeito da boa maneira dos bakongos na sua recepção. Música